Por longo tempo, pelo menos nos primeiros 10, não sei se 15 anos, eu era o presidente da associação milícia. Olha, eu lembro o dia que Dom Claudio Hummes falou assim, estamos nos esforçando para ampliar nosso tempo na rádio. Tinha lá duas horas, vamos ver se a gente consegue mais. E não só, um dia nós queremos até chegar a comprar essa rádio. Aquela primeira rádio que se comprou lá em Santo André. Então, lembro desse detalhe, lembro do esforço daquele primeiro exército de casais que para pagar rádio ia de paróquia em paróquia em todo ABC com as bênçãos do Bispo Dom Claudio Hummes. Pedir um realzinho para cada um que estava na missa e não o dinheiro de pôr na cestinha de coleta e não o dinheiro de pôr no cofrinho de Santo Antônio, de São José. Mas um outro, um outro realzinho para a gente pagar rádio. E com isso e com outras programações conseguimos também pagar rádio, né? Lembro desses detalhes, lembro do esforço das pessoas ali. Era admirável a consagração, a dedicação daquelas pessoas pela e para a milícia. Sem dúvida, era gente que foi fisgada, gente que foi tocada na alma, no coração, por São Massimiliano Coulby. Pelo ideal de São Massimiliano Coulby, que é de levar o mundo inteiro a Cristo através da Imaculada. Milícia, como queria São Massimiliano Coulby, há de ser um trabalho ousado. Se o corriqueiro, o comum, o chão batido não tem a marca da milícia, a milícia tem que ter ousadia. Ela sempre teve, né? Para Deus não tem nem tempo, nem espaço. Na hora que você está vendo esta gravação, ele está dando a sua bênção para você, sempre, né? A bênção é um sinal de apoio para a nossa fé, né? Deus está no céu, na terra, em toda parte, né? Ele que é a bênção, a presença dele, o toque dele na gente que é a bênção. O gesto da bênção é um sinal de apoio para a nossa fé, para que a gente, como que, leve um pequeno cutucão, um sustozinho e se dê conta de que está nele. Como diz São Paulo, nele nós somos, nos movemos e existimos. O Senhor esteja convosco e por intercessão de São Massimiliano Corro. Deus derrame bênçãos sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia, recebi um telefonema da Milícia da Imaculada de Santo André, se eu não queria participar da programação dominical, comentando o Evangelho do dia. De imediato aceitei, porque eu sempre fui muito favorável aos meios de comunicação, através da rádio, da televisão, para evangelizar. Eu creio muito no poder, na força da rádio, da televisão, para fazer chegar a mensagem do Evangelho às famílias, às pessoas, aos corações. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar, de saudar a Milícia da Imaculada por esses 100 anos de existência. Só isso representa e garante que é uma obra abençoada por Deus. Não é qualquer coisa que chega a 100 anos nesse vigor, nessa força, nessa pujança, nesta aceitação, nesse amor que você encontra por toda a parte, por onde você passa a Milícia da Imaculada. Então, meus parabéns por esses 100 anos, que Deus continue a abençoar essa obra. Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, esteja sempre presente no coração de cada um, de cada uma de vocês, funcionários, funcionários, de todas as pessoas que labutam, que dão a sua vida por essa obra tão maravilhosa. E, na Diocese, agora, há 30 anos de presença marcante, sem dúvida alguma, é um enriquecimento muito forte, muito importante para a própria Diocese. Porque, quando a gente vai por aí, pelo Brasil lá fora, e ouve dizer a Milícia da Imaculada, a Diocese de Santo André. Então, além da sua presença evangelizadora, mostra também a importância da própria Diocese na sua adesão à evangelização através dos meios de comunicação. E a Milícia da Imaculada sempre em primeiro lugar, não é verdade? Eu participei, de certa forma, dos momentos iniciais da Milícia da Imaculada. O que eu queria destacar é o seguinte, teve um começo humilde, simples, de servir a Igreja pela devoção à Nossa Senhora. Um começo humilde que nunca antecipou, por exemplo, criou estruturas e depois tentou de preenchê-las. Não. Na medida em que, digamos, crescia o volume de atuações da Milícia da Imaculada, então ia se adequando, se ampliando também as estruturas. Eu acho que esse início humilde, humildade muito típica de Nossa Senhora, esse início humilde e esse crescimento na medida em que a coisa venha se expandindo, acho muito significativo e acho que seja um dos pontos altos da atuação do Frei Sebastião Paglia. Houve sempre simpatia por parte da Ordem e, portanto, também da nossa província, para esta grande intuição de São Moçadinho no Corpo. Então, a província, fazendo parte da Ordem e tendo crescido um pouquinho nos seminários sobre a espiritualidade da Milícia da Imaculada, sempre houve muita simpatia por parte da província, houve apoio. Também a província serviu como um amparo, digamos, jurídico e institucional para o crescimento da milícia. Depois, ao avolumar-se da ação da Milícia da Imaculada lá em Santo André e ali no contexto da Milícia da Imaculada, então, evidentemente, houve todo um caminho também de autonomia oportuno e talvez necessário, mas que foi acompanhado com muito bom senso, com muita maturidade por parte da província. Nesse sentido, acho que, fundamentalmente, houve uma boa comunhão entre a milícia e a província dos frades. Muito volumoso o empenho dos leigos nas atuações que a Milícia da Imaculada teve desde o início, desde a origem. Leigos com suas grandes qualidades, com seus limites, todos nós temos também, mas apaixonados. E aqui é que está, digamos, o mérito também de Frei Sebastião, de ter suscitado em pessoas esta capacidade de estar junto, de colaborar, de servir. E, às vezes, com sacrifício pessoal até significativo. Então, acho que não é pensável, por exemplo, a Milícia da Imaculada sem a presença atuante dos leigos. Ela foi marcante e faz parte deste volume de trabalho que a Milícia da Imaculada conseguiu desenvolver. Sem os leigos, nada disso teria acontecido. Ou se teria permanecido num âmbito pequeno, tipo, digamos, paroquial, que já é bom, um âmbito bem mais restrito. Hoje, a ação da Milícia da Imaculada não é nada restrita, é muito ampla dentro do horizonte eclesial do Brasil. Porque existem coisas que não são feitas de atos heróicos, atos marcantes, sabe? Antes, são feitas de empenhos humildes, mas fiéis e verdadeiros, não feitos para, digamos, promover sua própria imagem ou equivocados, afinal. Não, havia, de fato, este empenho humilde de servir a Igreja, de servir o povo de Deus. Eu acho que isso é o mais significativo. Contar com os meios de comunicação, como no caso concreto, a Milícia Sate, é para nós um púlpito que, antigamente, era raro ter. E precisamos ter esse púlpito para exercer o nosso magistério. Porque a nossa palavra, certamente, tem um alcance dentro da nossa diocese, nas nossas homilias, nas nossas intervenções, mas, através da mídia, que é o grande serviço que a Milícia Sate presta à Igreja Católica, nós temos um alcance insuspeitável. Às vezes, se eu posso dar esse testemunho, as pessoas encontram-se comigo e dizem, Ah, ouvi o Senhor no programa do sábado à noite, na Milícia Sate. E eu, realmente, eu não tinha essa ideia do alcance que, como bispo, eu posso ter através dos meios de comunicação. Perseverem nesse trabalho de evangelização, porque Deus conta muito com vocês. E, às vezes, o cansaço, as dificuldades, pode fazer perder de vista essa perspectiva divina presente na vida cotidiana do trabalho, de enfrentar os problemas, de colocar sempre todos os conhecimentos técnicos e doutrinais a serviço do nosso povo. Então, perseverem e vejam que Deus chegará um momento que, para todos nós, que terá aquele elogio tão rasgado. Muito bem, servo bom e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Quero abençoar a todas as famílias que servem através dessa mídia e usam os meios de comunicação para chegarem também a ensinar outras famílias a serem igreja doméstica e transformarem seus lares em grandes centros de evangelização. Então, que Deus os abençoe e que continue com fé, com esperança nesse trabalho a favor da família nos tempos atuais.